Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amado bem aqui na garrafa. Oi, Samy? Seu T-O-T-O Seu T-O-T-O Seu T-O-T-O Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?